E aí E aí Olá Nossa eu fui trocar de ombro apertei o botão de Tiro a direita ligado Denunciado Eu fui trocar de ombro tive que Usar as duas mãos e um pé Pra trocar de ombro Mano Nossa agoniante Toda hora eu tento usar com N1 Caraca Lá tá ligado Não tá dando presente pro Nil até O personagem Feminino agora Pagou de presente né que a gente sempre usava Pô mas o gráfico tá muito massa Tá muito massa O gráfico ficou muito louco Nossa eu sou negão Da classe de assalte? Ele não tá aí não Cadê os cara aqui O maluco aqui véi Como assim mano? O maluco veio voando Já me derrubou Já me derrubou Eu demorei um tempinho pra pegar a caixa O cara vem e Matou o cara já? Me estupra mano Nada O cara vazou mano O cara vazou mano Caramba de onde veio esse cara Não sei cara Tá aqui no banheiro Tá no banheiro Derrubei Derrubei e vou matar bonito Olha só Agora que a gente precisa de suprimir mais do que nunca Nossa véi Ai que o cara aqui em cima Eu tava com raiva dele Tá descendo esse cara tomou um monte de tiro Era pessoal Matei matei Derrubei Aqui ó cara aqui ó Tacou fumaça Tá aí dentro Nilo Nilo não aqui dentro porra Caralho Cai Jonas Pra trás de você O Nilo passou direto velho O Nilo fez executar o cara Peguei ele Caralho o maluco atirando ali Ai ai fui correndo Cadê Rony Ah meu Deus Pera você matou de novo? Matei véi Que isso Caralho O cara tava na alma Eu usei a escuta aqui Meu Deus mano Socorro alguém Ô Jonas o cara tava na alma cara Os moleques já tinha arregatado Nossa velho Tava pegando umas caixas ali Olha só, vem os três, olha os três por ali. A galera tá lá no fundo, hein? Tô lá pegando a caixinha de boa, os três vagabundo resolvindo pelo mesmo canto. Nossa, mano, fui muito... Morri. Agora, hein? Ah, achei que eu tinha... Acho que eu tinha pego aqui... O Jonas levou tiro por detrás da parede, mano. Que isso? Você viu? Caralho, fui correr de novo com o L2, mano. Caralho, eu vou tacar esse controle na parede, mano. Oh, alguém volta aqui. Não, não dá. Ó, os caras tão tudo aí em cima, entrando na sala de química, hein? Caralho, eu vi, ele quase me viu aqui, eu tô embaixo. Eu tô embaixo também. Eu também. Eu também. Eu também. Cara, olha lá. Caralho, a gente tá... Tá foda pra mim, mano. Ó o cara aí, ó. Matei, ó. Quem quiser finalizar, tem um cara aqui. Alguém tá perto ou não, né? Vou matar logo antes que alguém... Mata, mata, mata. Mata, cara. Ixi, todo mundo aqui, véi. Nossa, mano. Eu vou vazar. Todo mundo aqui, eu tô sem bala. Tô chegando por trás, tô chegando por trás. Vamos lá guiar com eles que eu tô sem bala. Toma. Vamos lá, tô chegando por trás também. Pegou, sim. Peguei. Isso, coisa linda. Nossa, já ia matar esse cara aqui. Deixa eu ver um puta de um Red Shopper. Vamos lá, hein. Isso aqui não ganha. Ô, caralho. Maravilha do soco com o vento de novo. Tá querendo recarregar o arco aí? É, mano. Tô apertando o botão errado direto. Olha, Aruna. Chega aí, ó. Tem uma caixa aqui. Dá uma cobertura de chocolate aí. Vamos lá. Nossa, eu não sei porquê, mas tô achando que eu vou levar um puta tiro. Ah, beleza. Tô ouvindo. Deu tempo, deu tempo. Preciso de um minuto. Os caras não tão aí, não. Abate em trás aqui também. Mano, tem que ficar esperto. Os caras tão muito calados, velho. Tem muitos presentes aí, não? Presentes, ninguém tá vendo, não? Não, nem tem o perk aí. Caralho, meu dedo não sai de cima do R1, velho. Que raio, mano. Ô, os caras tão aqui. Aqui fora. Nos ônibus, mano. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. E tem um vindo por baixo. Matei um, matei um. Ô, Nilo, fica esperto, hein. Tem um cara vindo por baixo. Não, tô na parte de cima aqui ainda. Então, tem um cara vindo por baixo, vai subir aí, velho. Ô, Nilo, corre aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. To à esquerda. Aqui, Nilo. Já era, eu tenho dois caras aí. Mano, o jogo correndo redondinho, sem a tomada branca, é bom demais, né, velho. Nossa cara, entrei procurando um malandro, tá vendo aqui ó, pela escada aqui ó, ai caralho, pegou mano, nossa que susto véi, pegou, dei dois tiros nesse cara véi, mas tá massa, tá massa, vamo indo, pegou mano, surpresa foda agora, alguém dá uma cobertura, o cara tá mirando em mim aqui ó, você tá, ai caí velho, você tá longe mano, não ia ter ido tentar trocar tiro com ele, tá atirando aqui ó, precisa pegar de longe, eu tô, tá na parte de cima, aí ó, vai atirar de longe, ah trouxa, toma, de qualquer jeito atirar em mim, peraí ó, assa, é um vacilão, tá achando que eu não te vi aí, o cara deu a cara e morreu, lá Araruna, lá Araruna, vai Araruna, isso Araruna, tem um filho da puta mano aqui ó, passando aí pela parte de baixo aqui Araruna, vai que R3 pra marcar ele, nossa tem os dois aqui, eu não marco, ô Nilo vai aí, tem os caras que ganham, todo mundo faz a marcação inicial Araruna, ô Araruna, vai destrindo os caras aí, velho nossa, acertei a flecha ainda, matei, matou? porra, matei porque você ajudou, senão não mataria o cara, velho acertei uma flecha, já ia pegar ele aqui pelas costas, se a gente tivesse matado ele ó, tem um cara aí, viu, vocês tão vacilando a nossa frente tem um, ah, é verdade, ali ó, eu vi caralho, eu tô suando com a arminha agora, velho eu tô simbato, tem um cara subindo na sala aqui velho, eu não tô vendo ninguém, mano ó, eu taquei um golpe nele lá, mas acho que eu matei ele também, matei ele também hum, matou matou ai, tem outro aqui matei, marquei é a mesma coisa que a outra, filho da puta pegou, Jonas? não, não, vem aqui, vem aqui você marcou, tá vindo outro aí na frente, mano e já era sai daí, Jonas, sai daí, Jonas ah, estragou meu colete nossa, velho, achei que tinha um cara ali, ele tacou uma granada, não fez nada caralho ele tá aí sim, eu dei um tiro nele, atira, atira calma desesperado, velho ah, primado de novo, caralho, se o Pringo tacou uma, aquela hora que já tinha outro matei, matei tá caído, vamos reviver ele, tem mais cara, tem mais cara, vai lá, vai lá tem, aí na sala de química tem um, viu, fica esperto, mano eu não tenho item nenhum, cara sala de química tem um, mano caraca, mano, não tem nem como fazer um kit médico aqui deixa eu ver o que eu posso fazer, mano, não posso fazer porra nenhuma ai, cara, nossa, tinha três ali você é louco, velho tava atrás de suprimento aqui, velho e já era, nego nossa, o cara me viu, velho, nem sabia que tinha uma porta ali, aí o cara acabou me vendo tava passando de fininha, achei um kit médico, já ia me curar beleza, sem problemas eu tô com muitos suprimentos no mapa não, bora ganhar essa, hein olha o cara aí tá todo mundo na frente aqui, ó você tá aqui comigo, né onde eu tô derrubei, derrubei um matei já olha o Sinks, pega o maluco aí, dentro do banheiro, eu acho peguei, peguei, executa não, tá vindo, tem um outro ai, o outro, ai, dá a cobertura, dá a cobertura derrubei, derrubei derrubei, derrubei derrubei os dois mata esse aí, ó tem um aqui dentro, tem um aqui dentro caralho, vou executar aqui que eu tô tomando tiro executa, mano executa, mata tudo aí, vai, vai, vai salvei um aí, tá vindo um atrás salvei um aí, tá vindo um atrás salvei um aí, tá vindo um atrás ae, caralho, demorou, mano você é louco, velho, salvei lindo agora, assim caralho, louco essa foi, hein ô, mano, apertando aqui, R1, não cura, tá aí, ó tá que pariu, eu aqui boiando, tá aí, ó caralho, tem uma flecha no ar aqui minha flecha é tudo grudada na parede, velho é, tô toda a hora bugando a flecha sumiu já caralho, eu pensei que nem era tempo de matar aquele cara ó, os caras tão aqui, ó aqui embaixo tá aí já? tá, beleza pegando essa caixa aqui beleza aqui, ó eu vou lá fora, então aquela caixa do respawn, lá ah não, cara, já ia matar o cara, ia executar o mané eu derrubei um cara aí, mano, executa ele o cara tacou fogo em mim, cara bem quando eu já ia executar derrubei, o Sinks, não sobe, velho tem dois malucos aqui em cima eu tô indo pra janela, Erwin ai, caí, velho nossa, eu tô muito merda, mano eu peguei um ainda Erwin, onde é que estão os caras? eu tô indo pra janela aqui então, os caras tão aí na frente já, no corredor, aí, ó tô dando olé num cara aqui, velho ah, agora já era você veio boa, Jonas tem dois aqui, ó tem dois aqui em cima de mim são os dois últimos beleza caralho, essa tá tensa, hein, mano vamos ganhar vamos, vamos arregaçar tô mirando aqui as janelas, né se eles passarem ali, eu mato quer dizer, deu tiro, né os caras tão aonde, Sinks? você já viu? não, tô tá descendo um tá descendo aí aqui, achei um já corredor aqui, Sinks na frente cuidado aí na frente, Sinks corredorzinho de baixo aqui dentro isso, vai que você vai pegar ele de costas aí na frente, ó o cara acabou de passar aqui tá aí, ó porra, Nilo avisava antes ele passou agora na hora que ele mostrou a perninha eu falei cara eu dei de cargo, maluco nem sabia vem cá, seu malandrinho maldito acho que o perdente aqui, ó o cara vem aí, ó caiu, caiu já era uhuuu aí, moleque vamo lá, vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá uhuuu ha ha te bag, te bag nossa aqui olha o tanto de flecha no cu dele olha o tanto de flecha no cu dele é massa demais já tivemos nossa revanche melhor de 3 agora, hein ha, ha 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 ha